Fala aí galera, eu sou o Curioso trazendo mais um vídeo para o canal E galera, voltamos mais uma vez na série de gameplay de Assassin's Creed Brotherhood Jogando na coleção Ezio e trazendo a décima terceira parte de gameplay No vídeo anterior, salvamos um ladrão de Lavolp E também, para prosseguir na missão, eu tive que incendiar as torres dos Borja E eu também melhorei o Ezio e uns recrutos assassinos Onde está o Pietro? Eu não posso te dizer Mas o Micheleto espera na cidade do norte do Terme de Traiano Ele intende desguiar seus meninos para fazer o destruir parecer um acidente Ele me levará ao amor de Lucrezia Ezio, Machiavelli nos derrotou Nós ambos gostaríamos de dená-lo, mas a verdade é agora clara Faça o que precisa ser feito Se você não, eu vou Sem os buracos de Volpe, eu posso precisar de ajuda dos meus recrutores Chamando todos os substitutos Siga Micheleto até o local da peça Enquanto segue, descubra uma maneira de que Para que todos os recrutas de assassinos se enfrentem na peça Sincronização total Use recrutas de assassinos para assassinar seus alvos Saia, vamos Pela Um item Só dizem e chato Mas a borgia precisa-se Abre Na Seca Saia 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 O que é isso? 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 E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Há dentro de 5 razões até o espaço. O um. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que isso? O que é isso? Vamos lá. 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 Quase que eu perco o alvo de vista. Vamos lá. 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 Back to work. Once you get dressed, you pull me to the play. Capito. Il tuo costume. You have earned this by your own. No, no, no. It was bad. It's almost like you see me. Okay. 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 Eu estou me begging the front of San Lorenzo, fuori le Moura, mas meu face é becoming too well-known out there. A guard will soon make me nervous. Eu não sou um criminal. Il Colosseo. Meu irmão, ele ajuda a um pouco de dinheiro. Eu seek Pietro. Ele acta no stage, senhora. Um dos meus men vai te dar você para ele. Não esqueça, eu wear a black shirt. Protecte-me e espera para o piloto de um centurion para o ataque. Eu tenho que ir para o Pietro antes que ele faça. Saindo de cena, sem ser detectado, infiltra-se no Colosseo para encontrar e resgatar Pietro, o ator, antes que ele seja assassinado por Micheleto. Sincronização total, não assassina ninguém além dos atiradores. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, pra quem estiver gostando do vídeo e também se puderem deixar um gostei, eu agradeço. Minha thirst é grande. Vamos lá. 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 Dessa vez eu fiz uma burrice, era para eu ter esperado o cara sair. Dessa vez eu fiz uma burrice, era para eu ter esperado. Dessa vez eu fiz uma burrice, era para eu ter esperado. Dessa vez eu fiz uma burrice, era para eu ter esperado. Dessa vez, eu vejo você aqui, na minha mão e na minha espécie, correndo a água, e nos meus olhos podem ver, para que eu vejo um e outro. Dessa vez eu ter esperado. 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 Eita! Se inscreva no canal. 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 Ok? Valeu e falou.